Olha o suspense, olha o suspense, olha o suspense, olha o suspense Repertório novo, papai, rasguei você, filho Rasguei o papai, assim ó O pai chegou, papai, respeita a firma Rasguei o Daniel, perde o gol Eita porra, essa menina tá demais Rebolando com força, vem jogando assim Eita porra, essa menina tá demais Rebolando com força, vem jogando assim pro pai O piseiro tá lotado, geral pé dentro da linha Escolhe se tu quer cozer no beco na casinha Descendo o colchão rebolando na sua Lupa rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer cozer no beco na casinha E a tropa do lazeja como coita as amiguinhas Toma para a vinha, toma para a vinha Toma para a vinha, toma para a vinha Toma para a vinha, toma para a vinha Eita porra, essa menina tá demais Rebolando com força, vem jogando assim Rebolando com força, vem jogando assim pro pai O piseiro tá lotado, geral pé dentro da linha Escolhe se tu quer cozer no beco na casinha Descendo o colchão rebolando na sua Lupa rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer cozer no beco na casinha E a tropa do lazeja como coita as amiguinhas Toma para a vinha, toma para a vinha Escolhe se tu quer cozer no beco na casinha Desculpa para a vinha, toma para a vinha Toma para a vinha, toma para a vinha Mais um aí